Esta melodia me faz lembrar o teu sorriso, teu olhar Me faz lembrar o nosso amor, momentos de alegria e de dor Triste melodia, traz a lembrança de um passado que ficou Recordo um sonho, um grande amor, que teve a duração de uma flor Ao ouvir esta canção, eu relembro com saudade Que tu foste a inspiração, um grande amor, felicidade Esta melodia me faz lembrar o teu sorriso, teu olhar Me faz lembrar o nosso amor, momentos de alegria e de dor Triste melodia, traz a lembrança de um passado que ficou Recordo um sonho, um grande amor, que teve a duração de uma flor Triste melodia, traz a lembrança de um passado que ficou Recordo um sonho, um grande amor, que teve a duração de uma flor Triste melodia e traz-Masca